Clara O samba verdadeiro Mas o que mandou mineiro Oh mineira Oi samba que samba no bole que bole Oi morena do balaio mole Se bala no som dos tantãs Oi quebra no bala coxê do capaco Oi rebola no bala com o baco Se bora nos balancantãs Oi teste no meio Que o samba do lado Oi vem naquele bambuleado Onde que eu também sou bambambam Cai no samba vai Ai cai no samba cai E o samba vai até de manhã Ai cai no samba cai E o samba vai até de manhã Oi sarava mineira guerreira Que é filha de algum conheça Oi samba que samba no bole que bole Oi morena do balaio mole Se bala no som dos tantãs Oi quebra no bala coxê do capaco Oi rebola no balacubá Se bora nos balancantãs Oi mexe no meio E o samba do lado Oi vem naquele bambuleado Onde que eu também sou bambambam Vem! Ai cai no samba cai E o samba vai até de manhã Ai cai no samba vai até de manhã Ai cai no samba vai até de manhã O samba tem muito aché Quer beber dizer o pé Escute o som do tantã Vem samba até de manhã Vai curar o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou Se liga tem que sambar Meu samba é de arelê, samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar Vem o dor de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga quem é de sambar Vem ver, eu vou cantar Vem ver, meu samba é assim Amor, você pode trovar Mas deixa um pouquinho Vem ver, eu vou cantar Vem ver, meu samba é assim Amor, você pode trovar Mas deixa um pouquinho pra mim Meu samba tem muito axé, eu vivo em dizer do pé Escute o som do cantar Tem samba até de manhã, tá curado o desamor E a tristeza afastar Você que nunca sambou, se liga quem é de sambar Meu samba é de arelê, samba não quer parar Na hora do vamos ver, meu samba é ruim de aturar E o dor de resolver, deixa tudo no lugar Você que nunca sambou, se liga quem é de sambar Vem ver, meu samba é assim Amor, amor Mas deixa um pouquinho pra mim Anda Canta um samba verdadeiro Mas o que mandou mineiro Oh mineira Oi samba que samba no baulique Bole, oi morena do balaio mole Se bala no som dos tantãs Oi quebra no bala coxê do capaco Oi rebola no bala cupaco Se bora nos balancantãs Oi teste no meio E o samba do lado E foi naquele pamboli A doida que eu também sou Bambambam Cai no samba vai Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã Ai cai no samba Cai E o samba vai Até de manhã O sarava mineira Que é filha de algum conheça Oi samba que samba O samba do baulique Pau e oi morena do balaio O pau e oi simbala No som dos tantãs Oi quebra no bala coxê do capaco Rebola no bala cupaco Simbola nos balancantãs Oi mexe no meio E o samba do lado Oi vem naquele pamboli A doida que eu também sou Bambambam Vem! A cena vai chamar De roça e vontade O samba A cena é a jantar De roça e vontade O samba O rei liberdade Bala laia Bala laia E o samba De roça e vontade De roça e vontade Bala laia Bala laia Amante de bala E o samba E o samba E o samba De roça e vontade E o samba Pra fia A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Música 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 Música